Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Índia Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima segunda sessão ordinária, iniciada às 14 horas e encerrada às 16 horas e 37 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A primeira oradora inscrita é a nobre deputada Índia Armelal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde para todos os presentes, todos que assistem, que acompanham. E aí, infelizmente, esse final de semana tivemos algumas tragédias e eu estou aqui para relatar um pouquinho. Eu peço até desculpa que eu não sou de ler, mas eu vou ter que ler para não perder nenhum detalhe. Em setembro, a PGR concordou com o pedido de defesa e defendeu a liberdade provisória de Clériston, mediante a medidas cautelares como o uso da tornezeleira. Pois bem, o tal terrorista Clériston, assim o STF e a esquerda chamam todos que defendem a democracia, tinha problemas de saúde e não era segredo para ninguém, já que o mesmo recebia tratamento para diabetes e hipertensão, fazendo uso de medicação controlada, inclusive já havendo sido encaminhado ao Hospital Regional de Asa Norte, em Brasília, para atendimento médico. O relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, não chegou a avaliar o pleito. Então vamos deixar algo bem claro. Clériston morreu preso sem ser julgado. E eu não vi ninguém da esquerda lutar pelos direitos humanos ou algo parecido. Aquele, o famoso ninguém solta a mão de ninguém. As únicas reportagens, as únicas, sabe, brigas que vimos sobre a morte dele, de Clériston, é da galera da direita. E por quê? Por que uma morte vale menos do que a outra? Cada dia que passa, chega a ser palhaçado quanto esse governo defende vagabundo. E você me pergunta, por que eu disse isso? Esse final de semana, um jovem foi esfaqueado 23 vezes, 23 vezes, em Copacabana, por um lixo da sociedade, que muitos dizem ser vítima da sociedade. Este verme tinha 10 passagens pela polícia. E pasmem, um dia antes de assassinar o adolescente, ele foi preso e solto após uma audiência de custódia. E para quem tem curiosidade para saber por que ele foi preso, porque ele foi solto depois, ele roubou 80 barras de chocolate. Aí você fala assim, pô, Índia, ele não tem que ser preso por conta de uma coisa dessa. Aí, meu anjo, eu falo para você, pega o currículo desse vagabundo, vamos analisar. O cara tinha 10 passagens, que dentre elas, roubo, furto, tráfico e um homicídio. Só pode ser sacanagem que um cara desse está solto e o Clarence estava preso. Mas vamos lá. Que porra de país é esse, onde pessoas como uma Bíblia na mão, pessoas que defendem suas famílias, defendem a sua religião, defendem seus valores, são consideradas terroristas. E um parasita como esse, visto como vítima da sociedade, e que se tornou esse lixo por conta do capitalismo. Porque a justificativa sempre é, o cara assaltou, o cara roubou, o cara matou por conta do capitalismo. Leis frouxas criam vagabundos sem medo, achando que o crime compensa. E, na verdade, se você olhar para o atual presidente, realmente o crime compensa. Mas eu não vou me perder nisso aqui, né? Olha que situação que estamos no Brasil. E, para finalizar, eu quero contar uma piada, né? Porque, para mim, é uma piada. Todos aqui estão sabendo que a direita ganhou na Argentina com Javier Milley. Mas uma coisa vocês não devem estar sabendo. Que o recente eleito presidente da Argentina convidou Jair Messias Bolsonaro para sua posse. E reiterou o que acha de Luiz Nácio Luba da Silva. Corrupto, ladrão, comunista e ex-presidiário. Os entregantes do governo Lula ficaram de bem e sim, magoadinho, e estão esperando o pedido formal de desculpas antes de parabenizar o novo presidente da Argentina. Mas a pergunta é, quem disse que Javier Miller vai querer? Nosso atual presidente, ele trouxe aqui ditadores que falaram já super mal, né, de Bolsonaro. Bolsonaro nunca teve problema, porque ele nunca quis se envolver com quem é comunista, com quem defende isso. Não estou entendendo. Tu acha realmente que o Javier Miller vai pedir desculpa para você poder parabenizá-lo? Acho que não. E deixo uma pergunta para todos aqui, atual presidente, que são contra o voto impresso. Lula elogiou o sistema de apuração da Argentina. E vocês sabem como é que foi? Nada mais, nada menos que o sistema manual. Ou seja, o famoso papelzinho. Ora, bolas, se foi bom, rápido e eficiente, por que não aplicar aqui no Brasil? Medo? Estamos vivendo num momento no Brasil onde tudo é delicado. Patriotas morrendo, crianças autistas sendo presas, vagabundos, sendo soltos, sendo vítimas da sociedade. Estamos passando por tantas coisas e eu não vejo nada do nosso atual governo, a não ser gastar um bi em viagens. E ao nosso atual prefeito Eduardo Paes, eu não vou nem perder meu tempo batendo no senhor, porque até quem votou no senhor já não está mais feliz. Então, eu só espero o seguinte, prepare muito bem a sua narrativa, porque nós que queremos mudar o Rio de Janeiro, vamos passar que nem um tratou em cima do senhor. Obrigada. O próximo orador escrito é o nobre deputado líder do governo, doutor Serginho. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Luiz Paulo, para mim é uma honra poder participar de uma sessão, tendo Vossa Excelência presidindo, primeira vez que eu posso participar dessa maneira, deputada Élica, que se encontra aqui presente, meu amigo Jorginho do Atacadão, que se encontra aqui no plenário, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj. Sr. Presidente, a minha vinda à tribuna, tem uma causa que foi objeto, inclusive, de discussão, hoje no Colégio de Líderes, que se refere ao problema que nós, população como um todo, temos vivenciado em relação às concessionárias, concessionárias de serviço, de fornecimento de energia elétrica, e concessionária também de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Isso é uma pauta que a gente tem discutido, inclusive na CPI. Tive a oportunidade de participar da CPI, e ali teci duras críticas à Genersa, porque não fez o seu dever de casa, no que se refere à apresentação do plano de investimento, com o Quenal, para que a Prolagos possa fazer investimentos na cidade, a Prolagos dá desculpa de que não faz investimentos, porque a Genersa não faz o seu trabalho. Então, a gente tem um compromisso da agência reguladora de liberar ainda este ano o plano de investimentos para que a gente possa expandir o investimento de água e saneamento básico da região dos lagos. Mas, ao longo da semana que passou, a população foi às ruas e fez uma manifestação muito dura por falta de água. A população do Jardim Esperança, a população do Jardim Peró, Tangará, algumas pessoas foram além, inclusive, no seu direito de se manifestar, queimaram pneus nas vias, porque não tinham acesso àquilo que lhe é essencial, que é a água. E, diante desse caso, enquanto parlamentar não poderia me omitir em hipótese nenhuma, e fiz contato, oficiei, liguei para os diretores da Prolagos, que evidenciaram para mim que o caos que aconteceu no fornecimento de água se deve pelo caos, pela crise da energia elétrica, porque não havia, deputada Lucinha, fornecimento de energia nas ETAs para que pudesse ter o bombeamento de água, em que pese a precariedade do sistema de fornecimento de água e a população pobre é que mais sofre, o povo pobre é que mais está sofrendo nesse momento, a crise da energia elétrica pela concessionária Enel, antiga Ampla, gerou um caos tremendo na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos como um todo, no estado do Rio de Janeiro como um todo. Em relação a Prolagos, independentemente de colocar a culpa na Enel, na Ampla, enfim, nas concessionárias de energia, é preciso que se leve ao povo a água, que é o bem essencial, para que a pessoa tenha vida. E aí é um compromisso da diretoria de fornecer caminhões-pipas tantos quantos sejam necessários para aquela população do Jardim Peró, Reserva do Peró, Tangará, Jardim Esperança, tantos quantos necessários. E pontuei, inclusive, com o presidente. Olha, presidente, tem muitas casas que não tem sequer uma caixa d'água. E como que esse povo vai ter acesso a caminhão-pipa se não tem caixa d'água, se depende da água que vem da rua direto? Então, neste ponto, para quem vive numa situação de hipossuficiência, a Prolagos se comprometeu em fornecer a caixa d'água para a população que precisa do bairro Jardim Peró. Bom, quero, neste ponto, colocar o meu canal do Instagram e do Facebook, arroba DR Serginho Oficial, arroba DR Serginho Oficial, para que a população possa fazer a sua denúncia, para que a gente entre no circuito para resolver esse problema no que se refere ao fornecimento de água. Agora, esse mesmo canal meu que recebe denúncias, eu passei, Lucinha, o final de semana inteiro recebendo denúncias da população de Unamar, de Itamoios, o pessoal da Avenida Beiramar, informando que estavam sem luz durante vários dias. e ninguém tomou nenhuma providência. O que a gente observa hoje da concessionária de energia que está no seu fim, no final do seu contrato de concessão, é exatamente que eles não querem investir em pessoal, diminui cada vez mais o número de homens para trabalho, para reparo das estações, para reparo dos problemas de energia e a população que se exploda. A concessão é federal, é federal sim. Eu sou deputado estadual, tenho a Câmara de Vereadores com sua competência municipal, mas essa é uma pauta que trata direito do consumidor. Então, eu tenho atribuição, sim, para cobrar como deputado estadual e dentro dessa ordem, deputado Luiz Paulo, na forma como falamos hoje no Colégio de Líderes, nós vamos para dentro da Enia no que se refere ao péssimo serviço que tem sido prestado a CPI está instalada, vamos convocar, obviamente, os representantes de ambas as concessionárias, porque não há como se passar ileso num caso como esse que trata da vida das pessoas. Então, nesse ponto, quero colocar o meu mandato à disposição da população, volto a afirmar para denúncias, para qualquer tipo de crítica e sugestões, Instagram, arroba, DR Serginho Oficial, Facebook, arroba, DR Serginho Oficial, ali você pode se comunicar direto com a gente e a gente vai para dentro, tanto da Enia quanto da Prolagos para dar solução para a população que mais precisa, o povo pobre que sofre nesse período de calor intenso, que sofre muito com aquilo que lhe é essencial e básico para viver. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um dos senhores. Muito obrigado. Eu vou convidar o deputado sempre-presidente Valda Seasa para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra visto ser o terceiro orador inscrito. Ele está aqui de plantão. Estou aqui. Estou na suprensa. Agora vou assumir. Oi, Atila. Sr. Presidente, devolvido a presidência à Vossa Excelência porque é de direito, queria registrar que este é um expediente inicial com uma belíssima frequência. Registrando, já esteve aqui em plenário, usou a palavra, deputada Índia Armelal, está aqui a nossa deputada Élica Taquimoto, nossa deputada Lucinha, o deputado Atila Nunes, deputado doutor Serginho que acabou de fazer uso da palavra, deputado Marcelo Dino, também presente. E aí, senhor senhor presidente, queria fazer nos dez minutos que me são dados uma pequena síntese, deputada Lucinha, de tantas mazelas que nós vivemos nesse final de semana prolongado, porque segunda-feira também foi feriado no estado do Rio de Janeiro, não feriado nacional. um dia ou será, dia da consciência negra tem que ser feriado nacional, um dia ou será, e está faltando pouco. Mas, primeiro, queria começar pela origem da minha vivência nesse município do Rio de Janeiro, que foi lá no Engenho de Dentro. O Engenhão foi palco de shows continuados e também de um grande problema derivado de um calor, usar um termo antigo, escaldante, porque a temperatura que se fez no sábado com sensação térmica, lá perto de Campo Grande, deputada Lucinha, em Barra de Guaratiba, de 52,8% de sensação térmica, maior que Santa Cruz, maior que Bangu, Campo Grande, Engenho de Dentro, que, historicamente, são sempre as temperaturas mais altas no município da capital. e um show para 60 mil pessoas, onde as pessoas estão na fila muito antes, horas e horas antes da abertura das bilheterias e que a escassez de água era total e, quando vendida, era a preços proibitivos. Dizia-se que vendia um copinho d'água por R$ 18,00. Por aí, a gente verifica o tamanho do problema que as pessoas que estavam lá viveram. E pior disso é que uma moça de apenas 21 anos veio a falecer em pleno show. concomitantemente, um outro jovem que veio assistir esse show foi morto em Copacabana a facadas e um dos criminosos tinha sido liberado por custódia 24 horas antes. 12 horas antes. Me corrija, deputado Atila Nunes. isso é digno de registro para ver como os grandes eventos que são muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro precisam, de fato, de uma estrutura muito bem pensada e planejada. E o que os empresários também, que são quem montam esses shows, precisam serem, muitas vezes, denunciados por crime de usura. A gente não sabe mais hoje, nem aplica, deputado Atila Nunes, o termo usura, que vossa excelência conhece bem. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tinha que abordar. Deputada Lucinha, hoje é 21 de novembro. deputado Atila Nunes, que é um místico, sabe que em 21 de novembro o sol entra na casa de Sagitário. Bom, mas eu quero mostrar que o sol só vai entrar em Capricórnio em 23 de dezembro. e aí começa o verão. Não estamos ainda no verão. Se as temperaturas já chegaram a esse termo, imagine no verão que ainda não chegou sob o ponto de vista do calendário que define as estações do ano. E aí, senhora deputada Lucinha, a senhora tratou desse tema, a senhora também, entre outros, no Colégio de Líderes. A população costumava e foi objeto de tantas músicas de carnaval, por exemplo, Maria Lata d'Água, Lata d'Água na Cabeça, enfim, tudo isso pela falta d'água que reinava lá no antigo Prefeitura do Distrito Federal. Federal. Depois, com o Guandu, essa tragédia melhorou muito, porque o Guandu foi uma obra épica, épica, no governo de Carlos, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, deputado Atilano Nunes, onde presidia a Cedai, o falecido Veiga Brito, que já foi presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, mas, dito isso, depois de 1975 teve a fusão, enfim, e chegamos às concessões, à iniciativa privada do sistema de abastecimento d'água. No verão, o consumo de água aumenta, evidencia-se, muito calor, mais banho a tomar, mais água a beber. Sempre foi, sempre será assim. Mas, com excesso de temperatura, tanto as indústrias, quanto o comércio, quanto a própria classe média, usa mais ar-condicionado. e a população mais humilde, quando pode, mais ventilador. Mais ventilador. Por via de consequência, o consumo de energia sobe. Nas áreas mais altas da cidade e da região metropolitana, a água é bombeada. Se não tem energia, não tem água. É um pouquinho o vovó a uva. Na cidade do Rio de Janeiro, a light deixa muito, muito a desejar. Rocinha e Vidigal, Rocinha ficou sem luz, não sei se já voltou, oito dias, oito dias, e o Vidigal afetado também. Em diversos outros pontos da cidade, isso aconteceu. Estou falando da light. E a Enel, ou Enel, como queira pronunciar o nome dessa concessionária italiana, a Enel é uma tragédia, porque aí a falta de luz se estendeu por quase todos os municípios do nosso estado. Niterói, Maricá, Valença, Ilha Grande, onde estava o nosso Marcelo Dino, diga-se passagem que Ilha Grande hoje é ponto turístico só. Não estou voltando ao passado porque já foram outras coisas lá, ponto turístico. Mas uma tragédia geral. Hoje, na reunião do Colégio de Lidas, os deputados de todas as regiões reclamaram e reclamaram muito. Ainda há pouco que estava aqui, deputado doutor Serginho, de Cabo Frio, trazendo o mesmo problema em Cabo Frio. Aí o Marcelo Dino na Cular de Lê falando de Caxias. Deputada Érica Taquimoto também levantou essa questão, não me lembro qual foi o município. Noroeste, aqui é o nosso Noroeste. Noroeste e Fluminense. Eu mesmo tive de reclamação em relação à Valença. Enfim, não tem um local que isso não tenha acontecido. E pior, volto a dizer, é que o verão não chegou, a Enel reduziu e muito sua força de trabalho, não é de hoje que para fugir dos investimentos, que ela aloca como investimento poda de árvore na fiação que é despesa de custeio. Onde é que já serviu o deputado Atila Nunes? Isso a gente discutiu há anos atrás exatamente no município que o senhor conhece bem, entre tantos outros, como Petrópolis, que a vegetação é exuberante e, evidentemente, se não podar na época devida, fecha curto na fiação e a energia cai. E, para diminuir o volume de investimento que eles deveriam fazer e não fazem, eles alocam todos os gastos de poda, que é o carro, o funcionário, a serra, etc., etc., como fosse despesa de investimento. Num baburla total para diminuir as suas despesas e tentar maximizar os lucros. E uma concessão que já está no fim de linha, salvo o erro de memória, deve faltar uns dois anos para acabar essa concessão da Enel. A Light vai mal das pernas também, é outra concessão. Então, essas questões desses editais de concessão têm que ser revistos, têm que fazer editais com outras metodologias. E a Enel, deputada Lucinha, pelo que eu li na imprensa e vi na televisão, foi uma outra tragédia também em parte do Estado de São Paulo. Então, veja que o mal aconteceu muito fortemente aqui, mas está estendido por outras unidades federativas. E o pior disso, o pior disso, é quem fiscaliza as concessionárias de energia elétrica, é a Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica. A Enel tem sede em Brasília. Qualquer deputado estadual ou vereador que queira fazer qualquer reclamação à Enel, vale tanto quanto nada. Se um do povo não chega lá, também não chegam os deputados estaduais e vereadores. quando isso, pelo menos para demandar, podia ser um pouquinho minorado, só para demandar, não é para resolver, não. Se a Agência Nacional de Energia Elétrica assinasse um convênio com a Genersa para a fiscalização pelo menos ser dupla e pelo menos nós termos alguém para demandar, reclamar e cobrar. Porque parece que o Parlamento Fluminense vê isso tudo e não age. Quando qualquer um do povo pode demandar e cobrar, porque o Código de Defesa do Consumidor garante tanto aos municípios quanto ao Estado e à própria União cobrar em relação quando você está aviltando o consumidor. Tanto é verdade, deputada Lucinha, que lá no caso do Engenhão, quando a crise se estabeleceu por causa do show e a questão da falta d'água e o preço exorbitante da água, todas as instâncias se pronunciaram, porque era o Código do Consumidor. O ministro da Justiça falou, o diretor nacional da Defesa do Consumidor falou, diversos parlamentares se posicionaram, apresentaram projetos do dia de hoje e a própria Câmara Municipal da capital. Então, esse tema da falta de energia e falta de água é um descumprimento de obrigações também, não só com os contratos de concessão, não, com o Código de Defesa do Consumidor. Porque o consumidor, ele, em tese, paga para um produto que ele tem que receber. Qual é o produto aí? A energia e a água. Se esses produtos são intermitentes, não há garantia da entrega, evidentemente que está rompido os princípios basilares do Código do Consumidor. Então, fiz questão de trazer esses temas à pauta, porque acho que nada foi mais relevante do que esses temas. E, por final, um último e derradeiro comentário. As eleições na Argentina transcorreram em ambiente tranquilo. Ninguém tentou dar golpe, como aconteceu aqui, no Brasil. Na Argentina, ainda não tem a apuração e o voto eletrônico. Mas a Argentina, se comparar com o Brasil, em termos de população, tamanho de território, é incomparável as dimensões. Não dá para você querer dizer que a Argentina, mesmo não tendo o voto eletrônico, agiu em uma apuração rapidamente, porque o número de eleitores é muito menor. Então, isso tem que ser levado em conta. Mas o problema não está em como se apura. Eu acho que é um grande avanço. Nós que já vivemos muito, deputado Alucinho, sabemos como o voto em cédula era manipulado. Tivemos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eleição anulada, 94, por manipulação do processo de votação e de apuração. E de apuração. Eu queria dizer, democraticamente, se eleger um presidente da Argentina. Então, é nesse sentido que se elogia a eleição, porque ela tem sido dentro de um procedimento normal. A escolha que o povo faz, se a gente gosta ou não gosta, é outros 550. A gente tem que respeitar. Se você acredita na democracia, respeite o que as urnas falaram. Eu, particularmente, eu, não achei o resultado nada interessante. Mas, muitas vezes, a gente tem que escolher entre a fome e a vontade de comer e sem ter a comida. Fazer uma escolha de dois lados difíceis. Mas, tem que respeitar a decisão do povo argentino, conselho da parte da vossa excelência e concluo. Só por curiosidade, a contagem lá foi manual com papel. Sim. E durou menos de 24 horas. Sim. Não, o que vem comprovar que nós não teríamos nenhuma dificuldade de fazermos no Brasil as urnas eletrônicas e, concomitantemente, também, a apuração com voto de papel. A apuração, olha só, a apuração é eletrônica. O voto de papel é o comprovante que a apuração está correta. Qual é o problema? São duas apurações. Sim, mas qual é o problema? Não, 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 não estou dizendo que a vossa excelência está colocando. Eu estou dizendo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, ele não, principalmente o Alexandre Moraes, considera isso um ato antidemocrático, esse meu discurso aqui é um ato antidemocrático na visão do Alexandre Moraes. Então, só que a Argentina desmoraliza essa conversa de que o voto de papel vai demorar, etc. Estou pegando o gancho do que a vossa excelência está dizendo. Mas nada, funcionou direitinho, 24 horas, pá, pá, pá. Só que eu estou fazendo o contraponto, é que o volume de votos na Argentina é muito, muito inferior ao volume de votos no Brasil e o Brasil tem regiões de muito difícil acesso no processo de apuração. Mas esse não é um tema absolutamente relevante, só foi colocado porque foi trazido aqui pela primeira oradora. Nada demonstra nada. Não importa qual seja o processo de apuração, o que precisa ser é legítimo, legal, honesto e se respeitar o que as urnas nos disseram. Isso aqui é democracia. Não é democracia você achar que se a urna falou a meu favor, o processo foi limpo. se a urna não falou a meu favor, o processo foi ruim, foi fraudado. É respeitar a democracia. Eu, particularmente, acredito no voto eletrônico, não cogito que possa haver fraude, muito menos em eleição presidencial. Você viciar urnas aos quilos que possa adulterar uma eleição presidencial. presidencial. Então, concluo, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência e desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Próximo orador inscrito é a nova deputada Érica Takimoto, que dispõe de dez minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde, caros colegas, deputados e deputadas. eu estou aqui no plenário da LERJ hoje para falar com você que ficou esses dias sem luz em casa e para você que ainda não foi afetado pela falta de luz. Nesses últimos dias e nessas últimas semanas, o meu mandato foi acionado diversas vezes em função da falta de luz e água em várias cidades, em vários municípios, em várias regiões do nosso estado. E os relatos são desesperadores. Olha, muitas famílias perderam todos os alimentos, assim como comerciantes também tiveram um prejuízo incalculável. Nós temos também pessoas acamadas que ficaram em plena onda de calor histórica aqui no estado do Rio sem sequer poder usar ventilador ou ar-condicionado. E, além disso, a falta de eletricidade, a falta de energia colocou em risco o funcionamento de serviços públicos essenciais para a nossa população. É um absurdo o péssimo serviço que a Enel e a Light estão oferecendo para a população do nosso estado. São muitos, como eu falei aqui, os registros das cidades com falta de luz. São Gonçalo, Petrópolis e Niterói foram alguns municípios mais afetados. Mas não foi apenas nesses últimos dias que tivemos uma queda de energia em cidades inteiras. Nas últimas semanas, em meio a essa onda de calor, já tivemos ocorrência em todas as regiões do estado. Já são em torno de 25 municípios afetados. E é por isso que eu entrei em contato hoje com o secretário nacional de defesa do consumidor, o Adida Amus, pedindo para que o governo federal adote as devidas providências para cobrar a melhora desse serviço, dessas concessões. Enviem também para o secretário um ofício com todas as áreas aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que foram afetadas. E, além disso, eu acionei o Ministério Público Estadual e também apresentei um requerimento aqui na LERJ para instaurar uma CPI da Enel, Light e Concessionárias de Água. Nós não podemos aceitar que esses serviços precários prejudiquem os cidadãos aqui do nosso estado. O lucro não pode estar acima da vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, enquanto a população sofre, a Enel obteve um lucro mundial de R$ 22 bilhões, impulsionado pelos lucros recordes em várias cidades do nosso país. Eu quero garantir para você que está me assistindo que tudo o que está ao alcance do meu mandato foi feito. O nosso corpo jurídico está empenhado em garantir os direitos da população fluminense. Mas eu quero deixar uma dica que vocês podem fazer individualmente a partir de agora. Faça uma reclamação no PROCON RJ e na agência reguladora ANEL, ANEL, como queiram pronunciar. E também procure a defensoria pública. Vá atrás dos seus direitos. Aqui na LERJ, eu vou jogar duro com essas empresas em defesa da população do estado do Rio de Janeiro. Eu estou à disposição para que a gente enfrente juntamente essas concessões ineficientes. É isso. Muito obrigada, presidente. Próximo orador escrito é a nova deputada Lucinha, que dispõe de oito minutos. Houve uma mudança aí, é o nobre deputado Dionísio Lins, o imperador de Madureira. A rainha da Zona Oeste concedeu para o imperador de Madureira. Excelentíssimo senhor presidente Valseasa, senhoras e senhores parlamentares. Eu venho a essa tribuna para fazer um apelo à concessionária Light para que se previna os constrangimentos que vêm acontecendo no âmbito do Rio de Janeiro. Não é mais possível um usuário da energia, um consumidor, ficar como Avenida São Félix, com pessoas idosas em casa, desde a semana retrasada, ou seja, desde terça-feira sem luz. E aí encaminham-se os pedidos e a Light não está preparada para atender o consumidor. Em Madureira, Rua Clara Nunes, me ligaram as pessoas porque estavam sem luz um dia inteiro. Na minha região, a minha fundação queimou três aparelhos de televisão pelo pico da energia. e o que é muito pior, o consumidor implora o atendimento, faz o registro do atendimento e sequer dão bola. Eu entendo que esta concessionária já está no limite. Eu falei inclusive com o diretor institucional que não é mais possível isso. Alguém ter que implorar para ser atendido num direito legítimo seu, porque a luz está em dia. Os pagamentos estão sendo feitos, mas quando há uma derrota, quando cai uma árvore, quando se danifica uma instalação, quando o cracudo rouba a fiação, o cidadão fica sem energia. E eu indago, como fazer? estragando tudo na geladeira. Como fazer para a Light honrar a sua parte? Eu acho que está na hora desta concessionária criar uma equipe de emergência e deixar concentrada para atender o clamo da população. Não é necessário que um consumidor tenha que buscar o político da área para pedir socorro. Isto é dever de ofício da Light. A Light tem que ter um plantão para atender a população. E está um descaso total. Mudou a gestão, mudou o presidente. Eu estou realmente aplaudindo o que me parece que voltará para a diretoria de atendimento o Santa Rosa, uma pessoa muito competente que foi convidado, não sei se vai aceitar, mas é preciso que o elo consumidor e gestão da concessionária tenha respeito com o cidadão. Volto a dizer, São Félix, se não me falha a memória, número 201. há uma para duas semanas um poste foi danificado e as pessoas estão sem energia. É natural que nesse momento eu venho dar esse depoimento porque a Light é no âmbito do município do Rio de Janeiro e eu acompanhei o estrago que foi feito. Eu acho que está na hora excelentíssimo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, excelentíssima deputada Lucinha. Está na hora que dessa entidade do governo intervir e criar efetivamente um ajuste de conduta para que estas viações sejam subterrâneas. Na Zona Sul não tem fio, não tem problema. Na Barra e outros setores também não. Mas quando chega a nossa área que é Zona Norte, Zona Oeste, etc., é uma dificuldade porque toda e qualquer obra que se faz a concessionária Light não consegue colocar a sua viação subterrânea. Está na hora de juntarmos todos e verificarmos se é preciso o governo intervir, o governo federal incentivar para que possamos tirar logo esta fiação e colocar subterrânea. Porque é de se lamentar o que estamos passando hoje não só com os problemas da chuva bem como com o problema dos cracudos. Com muita honra deputado e professor decano Luiz Paulo Corrêa da Rosta. Sr. Orador, deputado Dionísio Lins, há de lembrar V. Exª do então prefeito César Maia, hoje vereador, e foi bom prefeito, quando ele lançou o projeto Rio Cidade. Nessa época, o prefeito Eduardo Paes era um jovem vereador. Seu secretário de urbanismo é o falecido ex-prefeito Luiz Paulo Conde. E uma das premissas básicas do projeto Rio Cidade era embutir toda a rede aérea. E parte disso, em muitos bairros que tiveram Rio Cidade, foi feito. Mas quem pagou essa conta para fazer todo esse trabalho foi a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O governo do Estado, a rigor, e a união que tem a concessão da Light, passou batido, como passa batido até hoje. A Light traz graves prejuízos ao nosso consumidor, como o senhor viu nesse final de semana, e parece que a união não tem nada a ver com isso, porque nem se pronunciam a esse respeito. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo, que é a questão do projeto de lei de vossa excelência, sobre os hidrômetros externos. Esta casa não aprovou nenhuma legislação permissiva para que o hidrômetro fosse externo. isto é uma questão do concessionário com o poder concedente, que é o Estado, que está permitindo. Além do mais, se o cidadão tem um hidrômetro interno, para se instalar um hidrômetro externo, tem que ter autorização do consumidor, porque quando o hidrômetro é interno, o consumidor tem responsabilidade pela manutenção do mesmo. quando é externo, o consumidor não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, porque ele não pode tomar conta daquilo que está em logradouro público, o nome é logradouro público. Daí, vossa excelência, ter apresentado esse projeto de lei. O senhor apresentou esse projeto de lei, que no mérito terá o meu total apoio numa questão que o poder executivo está omisso. Parece que esses logradouros estão em Vênus ou Marte, e não na nossa cidade, nosso estado do Rio de Janeiro. Então, estou pedindo essa intervenção na sua fala, porque o senhor falou da afiação aérea, eu queria trazer a comento um pouco essa história da nossa cidade, que o senhor acompanhou muito de perto, e também um comentário do seu projeto de lei, de sua autoria, que teremos oportunidade de discutir na ordem do dia. Muito obrigado, senhor. Agradeço muito a vossa excelência a intervenção, agradeço a vossa excelência o apoio ao projeto, e essa questão desse projeto, que vossa excelência puxou ao assunto agora, nesse momento, é importantíssimo, porque também na nossa região, o que está ocorrendo? as pessoas estão efetivamente recebendo pessoas truculentas da empresa que quarteirizou, e aí essas pessoas chegam e no grito colocam na parte externa, no logradouro, na calçada, como vossa excelência disse, logradouro público, no peito. E nós queremos disciplinar isso, para que nessa lei, depois de sancionada, o cidadão consumidor seja ouvido, ou seja, a opção tem que ser dele. De modo que é isso a nossa pretensão. Para dar mais informações, devo dizer que só na minha região de Madureira, uma igreja foi furtado três vezes o hidrômetro de marcação da empresa de águas do Rio. nada tem quanto a empresa Águas do Rio, acho que tem feito um belo trabalho através do presidente Alexandre Bianchini, mas não posso deixar de pedir a ele que avalie, que reavalie essa questão. Não é possível que algum maluco tenha orientado esta empresa que tirando o hidrômetro da parte interna e colocando na área externa, vai melhorar a arrecadação. isso só pode ser um maluco, um aloprado que deu essa sugestão, porque vai piorar e muito. Inclusive, a empresa Águas do Rio já está arcando com uma série de prejuízos, porque na nossa região é todo dia, tiram o hidrômetro, coloquem o hidrômetro e aí, com a palavra, os ferros velhos do Rio de Janeiro. Tenho dito muito obrigado, obrigado, presidente, obrigado, senhores, obrigado a deputada Lucinha por me ceder o período. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Valeu. O próximo orador inscrito é a nobre deputada Lucinha que dispõe de cinco minutos. Já diminuiu os cinco minutos, está ótimo. É porque a senhora cedeu a vez. Não, eu tenho que ceder a vez ao meu deputado amigo Dionísio Lins. Tinha as pessoas na frente dele, mas não tem problema não, pode falar. Mas eu vou ser breve. Colaborando com todas as palavras que foram colocadas aqui, não só para o deputado Luiz Paulo, como a deputada Elita também colocou, sobre o drama, o doutor Serginho colocou o drama que a população vem sofrendo em relação ao corte de energia. que na verdade é corte de energia porque se não tem energia é corte de energia. Só que o consumidor ele paga a sua conta. E a partir do momento que ele não tem o produto que é a energia, ele fica ao relento. Nós vivenciamos aí o drama de várias regiões do nosso estado, não só da região metropolitana, quando a gente fala da capital, Mar Niterói, São Gonçalo, como toda a área da zona sul, zona oeste, noroeste dominense, norte dominense. E em todas elas nós temos a figura da concessionária. No caso, a Enel é uma vergonha, o péssimo serviço que ela presta. Mas ela tem um lucro, só que o lucro da Enel está sendo investido na Itália. E aqui nós, enquanto consumidores da Enel, uma grande parcela da população, ficou sem energia. E quando fica sem energia num calor de mais de 45 graus, principalmente os idosos, as crianças, são os que mais sofrem, devido a alta temperatura, sem ar-condicionado, sem geladeira, sem nada, porque não tem energia. Aí, se somando a essa situação, temos a questão da água. Porque, deputado Dionísio Lins, a questão da água para chegar nas partes altas, tem que ligar a elevatória. A elevatória tem que ser ligada para jogar água para a parte mais alta de várias comunidades da nossa região. E se você não tem energia, não tem como bombear essa água. e, sem bombear, a água não chega na casa das pessoas. Então, isso é um drama, vamos dizer, vergonhoso, no meu entendimento, para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Mas, vergonhoso por quê? Porque essas agências que existem, essas concessionárias, teriam que ter a responsabilidade com a população. Todo mundo aqui recebeu reclamação da população, dos consumidores, estavam sem água, estavam sem energia, muitos sem água porque não tem elevatória funcionando, porque não tem energia e muitos porque não tem água mesmo. Só que essa casa aqui tem uma CPI, que aqui eu faço parte também, quem preside é o Murim, que é do serviço delegado. Nós estávamos atendendo e ouvindo as concessionárias do gás. Só que, devido a esse grande problema que vem acontecendo, hoje, na reunião do Colégio de Líderes, foi tomada uma decisão de comum acordo por todos de que nós vamos traçar como meta para a semana que vem. já ouviu os representantes da Enel. Então, estava lá a deputada Marta Rocha, a Élita, estava eu, estava o Luís Pau, estava o presidente, estava o doutor Sérgio, e todo mundo concordou. Marcelo Seudino, a minha amiga Célia Jordão também estava. Concordamos de traçar como meta para a semana que vem, convocar pela CPI os representantes da Enel para eles poderem apresentar a essa casa aqui por que razão esse colapso todo em relação à questão da falta de energia, que é de responsabilidade dessa concessionária. E levamos em conta também que nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a Enel, só que nós não temos uma sede no Rio de Janeiro. A sede é lá em Brasília, e nessa CPI nós vamos solicitar, sim, que venha ser colocada aqui uma subsede da Enel, que está lá em Brasília, aqui no Rio de Janeiro para ver de perto o que vem acontecendo com a nossa população com descasso não só da Light como da Enel. E levando em conta, deputado Luiz Paulo, que quando a gente fala de água, a água é um bem essencial à humanidade. Imagina uma casa com calor de 50 graus, 48 graus, e você não tem água na torneira. E você não tem como ligar um ventilador ou um ar-condicionado. Então, é nesse sentido que a CPI, a partir de semana que vem, vamos ouvir os representantes da Enel que vêm a essa casa aqui, que a responsabilidade é dessa empresa, que não tem compromisso nenhum com a sociedade nem com a população, e nós, enquanto deputados estaduais, que fazemos parte da CPI, quem não faz parte também da CPI, que esteja presente, para a gente espremer os representantes da Enel, porque para dar lucro ela leva para a Itália. Agora, para deixar o povo sofrer, deixe o povo do Rio de Janeiro. E para fechar essa questão que me traz uma indignação, é que tanto a Enel quanto a Light, nós sabemos que ela é regulada pela Sagência Nacional de Energia Elétrica que fica em Brasília. Se nós não trouxermos para cá, eu chamo a atenção do governo federal, da bancada dos deputados federais em Brasília, tem que colocar uma subsede da Enel aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer que a Genesa tem condição de fiscalizar? Não tem. Estou aqui de frente deputado Jari, nós vivenciamos na nossa Comissão de Saneamento Ambiental o desespero que é porque a Enel não consegue atender, a Genesa não consegue atender na parte da fiscalização dessas concessionárias todas que ganham a licitação do leilão da CEDAI. Elas não conseguem colocar essas empresas para poderem funcionar, para prestar um bom serviço na ponta, quer água para o consumidor, quer água para o hospital, para as escolas, não consegue ter. Tem um hospital, Marcelo Seugino, está sendo abastecido com carro-pipa. Tem escola, está a mesma coisa. Tem clica da família que não funciona porque não tem água. É uma vergonha. Então, nós não podemos colocar essa responsabilidade, deputado Jari, em cima da Genesa que não tem suporte e nós vivemos isso no dia a dia. O deputado Júlio sabe disso, que participou de várias audiências nossas na comissão. Não tem. Tem que ser uma subsede da Anel aqui no Rio de Janeiro. Então, eu conclamo os deputados de sociedade lá, aqui no Rio de Janeiro, que estão em Brasília, para que briguem lá em Brasília, para que force a Barra junto ao governo federal, para que se coloque aqui no Rio de Janeiro. Uma subsede da Anel, porque ela que é responsável por todo o sistema de energia elétrica, distribuição de energia elétrica. E um alerta à população da Zona Oeste. Quando falta água na sua casa, tem que pegar e tem que ligar, porque senão o número de reclamações é tão pequeno que eles dizem que eu não recebi o percentual, foi só 10% da população do bairro de Campo Grande. É que as pessoas estão descrentes, deputado Jari, de ligar para reclamar, que sabe que vai ligar, 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 não vai resolver nada. Então, mais uma vez, a CPI vai convocar a Anel, espero, a Anel, espero que todos os deputados que fazem parte ou não estejam presentes nessa audiência da CPI para dar uma espremida nessa concessionária no sentido de ela fornecer um serviço de qualidade. nós vimos o que está acontecendo em São Paulo. As pessoas moram no 12º andar e não tem elevador. E lá é a mesma empresa, é a Anel. É a mesma coisa, deputado Jari. Não muda nada. É a Anel que presta serviço aqui no Rio, presta também em São Paulo. São Paulo está um caos. Se nós não tomarmos providência, vai acontecer o que já vem acontecendo. E fechando, na reunião do Colégio Lideroso, eu coloquei lá a apresentação do projeto que é de minha autoria e deputada dos Paulo, que trata da tarifa social. porque eu entendo, como o deputado dos Paulo entende, quando você aumenta a base da pirâmide, mais contribuição, mais arrecadação as concessionárias vão ter para prestar um melhor serviço. Não adianta dizer que a população não paga, tem que colocar uma tarifa social justa que o povo trabalhador possa pagar e com isso possa ter o serviço de qualidade. Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, novos deputados, a todos que nos assistam, servidores da casa. Sr. Presidente, eu vi aqui, deputado Jari, tantos deputados falarem dos problemas que aconteceram no final de semana no estado do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, eu quero falar aqui sobre um problema que o Luiz Paulo, o deputado Luiz Paulo, falou também, a questão da segurança pública. É lamentável tudo o que vem acontecendo. E eu constantemente venho falando a questão da segurança pública que é o maior problema que nós enfrentamos em todo o estado, de norte a sul, de leste a oeste do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, dessa vez, eu venho falar como uma pessoa que sofreu no final de semana a questão da violência. Voltando com a minha família, ali na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, infelizmente, ali onde a Lucinha conhece muito bem, a deputada Lucinha, infelizmente, traficantes deu ordem de parada aos carros que estavam na frente para pegar o meu carro. Só que eu estava com a minha família, estava armado, pois todos sabem que eu sou policial e a única saída que eu encontrei naquele momento foi tentar atropelar um deles que estava fechando o último carro que me deixasse em saída. E, por sorte, ele conseguiu pular, porque senão, com certeza, hoje a família dele estaria chorando. Iria lamentar pela família, mas por ele não. E o que que eles fizeram? Automaticamente, abriram fogo sobre o meu carro. Graças a Deus, ninguém foi atingido, apenas o carro foi atingido, mas é a realidade que nós vivemos hoje. brevemente, escuta o que eu estou falando para vocês aqui. Nós vamos, de repente, estar fazendo o velório de algum parlamentar ou de um familiar, como aconteceu com a deputada do PSOL, com o cunhado, com o irmão da deputada do PSOL, aquele médico, e já esqueceram, já se passou a questão dos médicos, já esqueceram, mas nós estamos vivendo todos os dias essa realidade. Onde as pessoas vêm sofrendo, sendo retirado totalmente, cerceado o seu direito de ir e vir, e via praticamente principal. E se não é, a nossa polícia hoje ainda está, como se diz, enxugando o gelo. Como eu falei até para um parlamentar, para um deputado, ele falou, pô, tem coragem de falar que a polícia está enxugando o gelo? Está enxugando o gelo. E aí, se não fosse a polícia enxugar o gelo, já estaríamos mortos, afogados. Essa é a grande realidade. Porque o Rio de Janeiro não fabrica arma, não fabrica drogas, infelizmente, a realidade que é estar, apreensão de armas a metade, Jari, dos fuzis apreendidos no Brasil, a metade é aqui no Estado do Rio de Janeiro. A droga que vem de fora. Então, o governo federal tem que lutar para que isso não aconteça. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. E aí, eu quero falar aqui de uma fala do presidente. Quando o presidente fala que roubar um celular é uma coisa relativamente tranquila, furtar alguma coisa é tranquila. Eu gostaria que ele falasse para os familiares do Gabriel Santana, esse jovem de 25 anos que veio para o nosso Estado para poder se divertir um pouco para ver aí o show da Taylor Swift, infelizmente, perdeu a sua vida. E aí, eu chamo também a atenção dos deputados federais e dos senadores para que acordem para esse fato que é uma realidade que eu venho constantemente denunciando aqui que é exatamente as leis brandas que existem no nosso Brasil. Em que se eles não têm coragem mandem para a gente aqui, porque pelo menos eu vou ter a coragem de fazer leis bem duras e severas para que eles passem a refletir e pensar, deputado Fábio Silva, para que eles possam refletir e pensar que o crime não compensa. E é esse jovem que tinha todo um futuro à frente vem para se divertir e morre aqui. E, pasme, os dois elementos somados que isso aí está divergindo muito tinham dezenas de passagem pela polícia e foram soltos 12 horas antes e cometeram esse crime exatamente aonde? Copacabana. Aonde nós vamos parar? Falei que eu sofri um atentado na Vila Kennedy e esse jovem de 25 anos, graças a Deus eu saí bem, mas ele infelizmente perdeu sua vida. E aonde a população e o que a população espera desse parlamento? Pelo menos aqui eu tenho lutado como alguns deputados a questão da segurança pública a nossa polícia é cada vez mais impedida de trabalhar o que eles sabem fazer é colocar câmera na polícia o que eles sabem fazer é fazer a DPF-635 dificultando cada vez mais o trabalho da polícia. Infelizmente falam que esses jovens aí são o que? Vítimas da sociedade vítima foi o Gabriel vítima são as pessoas que vêm para o nosso estado para o Rio de Janeiro para poder se divertir infelizmente perto de suas vidas essa é a grande realidade que nós vivemos e eu quero aproveitar agora senhor presidente eu quero também parabenizar até falando aqui coronel Eric do 15º batalhão junto com todos os policiais patamos pilar pantanal que realmente está fazendo ali uma varredura ali no pantanal no pilar nós conseguimos é assim que a polícia tem que trabalhar é prendendo e se necessário matando essa é a realidade porque vagabundo não tinha que ter direito realmente de ir para a delegacia não era para o cemitério é melhor vagabundo ir para o cemitério do que o Gabriel que era um jovem do que um trabalhador do que um senhor essa é a realidade hoje então eu quero aqui parabenizar a todos esses policiais que vêm fazendo um trabalho magnífico ali naquela região que eu vou estar presente prenderam acho que o segundo é a hierarquia ali na região e isso faz uma diferença muito grande mas a dificuldade alguns foram soltos exatamente porque existem brechas para que eles possam continuar cometendo crime e pessoas cidadão de bem perdendo sua vida e eu quero falar aqui das concessionárias a Enel é uma vergonha senhor presidente é uma vergonha a Light é outra vergonha Água dos Rios Pro Lagos essas essas empresas essas concessionárias são uma verdadeira vergonha não atendem as pessoas incrível para poder dar lucro a Enel diminuiu de 15 mil para 21 mil o número de funcionários concluindo aqui senhor presidente conclua por favor e aí como foi dito aqui os deputados são cobrados mas infelizmente quem fiscaliza é uma agência nacional a Enel e nós ficamos aqui a ver navios e eu quero mandar um recado para a Água dos Rios que hoje eu já liguei infelizmente não me atenderam a CPI vai estar aí nós vamos sim muito importante quando a deputada Lucinha falou que precisamos reunir todos os deputados que estejam na CPI ou não mas para fazer valer o direito da população é muito importante e aí está aqui o meu líder que é onde eu peço da comissão de direito do consumidor Fábio Silva concluindo senhor presidente pedindo ao senhor para que nós possamos ir nos 92 municípios dando todo o apoio jurídico senhor presidente a população para que realmente essas empresas venham pagar o seu preço e não somente usurbar do dinheiro da população e não servir a população como deveria fazer e assim quando foi assinado todo o contrato obrigado senhor presidente não havendo mais orador inscrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas e 6 minutos